Olá pessoal, tudo bem com vocês? Novamente nós estamos aqui dessa vez mais fortalecido em nome de Jesus, agradecido a Deus, agradecido a você que temos acompanhado, tá certo? E nós hoje vamos aprender a fazer juntinho um pudim tradicional, tá certo? Aquele pudim já famoso, né? Conhecido com leite condensado, tá bom? E pra nós começarmos a nossa recepinha de hoje, que tal você já se inscrever no nosso canal, deixar aquele like, compartilhar e ativar lá o sininho, tá certo gente? Quando for se inscrever, tá bom? Porque só assim você vai estar nos ajudando a crescer junto neste canal, tá bom? Vocês são meus companheiros do dia a dia e eu preciso de você, tá bom? Então eu conto com você, tá bom? Então pra nós começarmos a nossa recepinha de hoje, nós vamos iniciar com a nossa calda, onde estamos levando duas xícaras de açúcar, duas xícaras de chá, tá bom? Nós vamos levar o fogo e a gente vai juntinho aprender a fazer a calda do nosso pudim, tá bom? Vem comigo! Então pessoal, nosso açúcar já está aqui no fogo, eu deixei o fogo médio, tá certo? Com o fogo alto médio, porém ele vai ficar aí. Quando ele começar a caramelizar, é que nós vamos começar a mexer, tá bom? Então, daqui a pouco a gente vai mostrar também, a gente vai acompanhar passo a passo, tá bom? Prontinho pessoal, começou a caramelizar, a gente agora vem com carinho, mexendo, tá certo? Agora a gente vai mexer sem parar, tá bom? Prontinho pessoal, vai mexer sem parar, tá bom? Prontinho pessoal, tá bom? Prontinho pessoal, tá bom? A gente está aqui nesse ponto, aqui ó, toda dissolvida o açúcar, pessoal, agora nós vamos estar acrescentando uma xícara de chá de água, tá certo? Devagarzinho. Vou mexer mais. Prontinho, agora a nossa calda já está pronta, já não tem mais nenhum açúcarzinho, a gente está todo derretindo, tá vendo? Está toda bonitinha. Nós vamos agora esfriar, levar a nossa forma e depois nós vamos fazer juntinho o nosso pudim, tá bom? Aguarda aí, vamos dar continuidade a nossa recepinha. Então, pessoal, aqui está a nossa calda, olha o ponto dela, olha que coisa linda, pessoal. Está parecendo mel, né? Está vendo? Deixa eu levar já a nossa forma. E voltando para aqui, pessoal, lembrando que ela já está fria, tá certo? Quando eu coloquei aqui ela já está fria, tá bom? E agora nós vamos bater o nosso pudim, tá bom? Aqui eu tenho 500ml de leite, 3 ovos, E duas caixas de leite condensado de 395 gramas, tá bom? Vamos bater agora por 2 minutinhos. Vamos bater agora por 2 minutinhos. Então, nossa receitinha já está pronta, bater no liquidificador. Nós vamos agora levar o forno. Vou colocar aqui a nossa forma. Nós agora vamos levar o banho-maria, certo? Por cerca de 1 hora e meia, tá bom? Nosso forno já está pré-aquecido em 180 graus. Tá certo, pessoal? Então, nós vamos voltar com o nosso resultado final e mostrar para vocês. E uma dica, pessoal, eu vou colocar aqui 1 litro de água já quente, tá certo? Porque nós vamos levar o banho-maria e coloco também alguns filhos de vinagre, tá certo? Para não escolher sua forma, tá bom? Depois a gente volta com o resultado do nosso pudim. Então, pessoal, olha aqui o nosso resultado de hoje. Olha aqui o nosso pudim maravilhoso, tradicional, de leite condensado, tá certo? Nós agora vamos virar ele aqui na bandeja, tá bom? Gente, eu fiz um teste aqui com a faca ao redor do pudim. Eu passei a faca ao redor dele, certo? O pudim está indo para um lado e a forma para o outro, aqui, certo? E agora nós vamos fazer essa partezinha legal. Então, gente, olha aqui o nosso maravilhoso pudim delicioso. Eita, minhas, deu certo? Estava todo mundo aqui torcendo para que essa hora que eu virasse ele não quebrasse, ele não quebrasse. Então, nós agora vamos fazer aquela provadinha especial, tá certo? Vamos ver hoje para quem vai, né? Está todo mundo aí curioso, né? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos ver para quem vê essa provadinha. Aproxima aqui, Maria, para a gente ver como ele está tão maravilhoso, bem consistente. E aí, gostou? Gostou. Se vocês gostaram, aproveita, se inscreve novamente. Quem ainda não se inscreveu no nosso canal. Ativa lá o sininho em todas para não perder nenhuma notificação, tá certo? Compartilha e dá aquele like, tá, pessoal? E agora eu vou oferecer esse pedacinho aqui, sabe para quem? Eu sei que ela nem imagina. Eu estou oferecendo essa patinha agora para a Marlene Arlinda de Beverly. Um beijo para você, Arlinda. Eu também quero oferecer esse pudim aqui, as demais patinhas, para todas as pessoas que estão me acompanhando, tá certo? Que estão me apoiando. As pessoas que eu tenho encontrado no shopping, as pessoas que eu tenho encontrado aqui no Recife, as pessoas de Pernambuco, de São Paulo. As pessoas, tem gente lá nos Estados Unidos, é isso mesmo. Quero agradecer a todos os meus amigos, meus familiares, certo? Que tem dado a maior força, tá, para nós, para o nosso canal. Se aproveita, gente, não se esquece, inscreve e compartilha, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, tchau. Tchau.